Galera, se inscreve no canal pra não dar aquela força, se aproveita e deixa aquele like no vídeo pra nos ajudar também, valeu! Galera, se inscreve no canal, valeu! Galera, se inscreve no canal, valeu! Galera, se inscreve no canal, valeu! Galera, metade do gol do zagueiro Fabinho do Pesqueira, que errou a saída de jogo e deu a bola no pé do centroavante, do homem que tem a responsabilidade de marcar do artilheiro e o artilheiro nunca morre. André Vaz, Esporte 2 Pesqueira 0, explosão da torcida rubro-negra, campeã brasileira de 87 e da Copa do Brasil de 2008 no lance Antônio. Galera, com bom humor, curiosidades e nostalgia, assista ao Gabriel ao quadrado.